Amigos, gente, eu quero que o pessoal... Senhora... Rosinha, te prende a pressão... Não, eu te pego! Pai, João... Não, não faz nada! Tchau! Você, a gente, a gente, ela é produtora do programa. Ela vai ficar falando no seu ouvido. É o melhor que eu tô saindo! Pai! O menino só tá vermelho! Pergunta! Ela é a juíza! Claro que não! Eu sou a juíza daqui! Não pode! Não pode o que? Vai sujar aqui! Vamos acabar isso aqui, né? E aí, que horas começa? Amor, amor! Vai! 3, 2, 1... Eu vou perguntar! Quando a selfie foi concebida? Dia e mês? Caralho! Nem eu sabe de juíza! Eu sei! Mas eu só tenho que dar! Mas eu só vou! O que chegar mais próximo? Eu não sei ver, sabe? Vai, João! Mas eu só tenho que dar. Vai! Não, não. Não, não. Ai, não! 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 Quem falou como Júri dá a pôr! Ai, não! Vai! Junho 25 Eu acho que o Felipe falava alguma coisa É, o Felipe vai ter uma brincadeira O que eu fiz aqui? Júlio 12 Júlio 12 Chegamos mais perto Quanto foi? 30 30 de maio Última transada Foi em junho 12 Toma É o curso Ah, dá pra mapa Não, a Rafa vai dar Amei Tadinho Tira o ar Tira o ar Tira o ar Não, não foi mais Não, não foi mais Tira o ar 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 Vai, próxima pergunta Tira a pergunta pela madrinha como É Quem escolheu o ar Quem escolheu o nome e como será o nome completo da Rafa? Quem escolheu foi o pai do Fred O nome completo é Sofia Já errou Já errou, já errou Já errou Já errou Já errou Caralho 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 Não, não, não Vai ter que ser no padrinho, né? Vai devagar A próxima vai nesse cabelo Tá lindo Oi Não, tá no cabelo, Lívia. Não, tá no cabelo. Não, não tem o cabelo. Ô, graças. Não pegou o tapoar. Não pegando o cabelo. Pega o tapoar, Lívia. Porra, Paulo, não tem o naranagem. Não tem o naranagem. Caralho, hein? Tem um pouquinho, mãe. Não caguei, não tem o naranagem. Sofreu o naranagem da minha... Ah, toma. Olha, Paulo, tem o naranagem. Acho melhor não mudar o padrinho. Eu vou dar prazer. Eu vou errar. Você foi tão empolgada e ainda errou. Ah, meu nome é meu nome. E é Sofie, pra que for. Sofie, pra que for. Dizenda, dizenda. É. Sabe o meu nome? Vai saber o que? Boa, de uma boa. Vai, Camila, pronto. Próxima pergunta escolhida pela madrinha Bambela. Qual a da prodigia do parque? Qual o estúper? Meu, que rapa. Primeiro, de dois a vinte e dois. Signo. E depois da Capricórnio. Não sei, eu sei. Tata, a praia. Cê ganha? Tata, a vinte e a cerveza. Signo, eu vou te ver. Oi, foi, 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 foi. O próximo vai ser no Camila. O próximo vai ser no Camila. Com quantos meses pode se descobrir o sexo do bebê? Com quantos meses pode se descobrir o sexo do bebê? Vai, latina, latina, latina. Dois por quatro entidades, vai. Vai ter que acertar. Não, alternativa. Aí que eu vou ter um pedido para o bebê. Cinco meses. Cinco meses. Não, cinco meses. Excelente. É? Com quatro. Ganhamos, tá? Não, não. É com três. Com o Camila. O que que é a sua mãe que você faz em todas as horas? Exato. Que dor, hein? Cheguei mais pra elas. No ar, deixa eu vou mais perto. Que dor, assim? A Brasília, quatro ou duas semanas? Com quatro? Com quatro semanas, quatro semanas, vai quatro meses. Quatro meses, quatro semanas. Quatro meses, quatro semanas, três meses, quatro meses. É ótimo jogo. A Brasília, eu acho que foi a Rafael. A Rafael ali é uma tocada. Vá, tu não? Vá. Vá, tu não tem certeza. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. É porque lá no Brasil eles fazem antes. Não, mas ó... Vamos fazer aqui no Brasil. Mas não, você vai onde? Não. Você vai fazer aqui. Camila lá. Na dúvida da minha mãe. Não. Na dúvida da minha mãe. Na dúvida da minha mãe. A madrinha tá certa. E foi a PUNK que fez essas respostas. Então a ponte acertou. É de dar as gols da cara lá. Camila lá. Qual que é a resposta que vai poder? Dois meses ou oito semanas. Por lugar nenhum, gente. Por isso aí. Por isso aí. Ele chupou ali uma bojinha mais próxima. Bora, vai. 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 Não, não. É. Faz o estabilamento. A gente vai pegar uma outra ali atrás dele. Atrás dele. Ano tá com uma outra. Não, eu não tenho uma testa. Vai lá. Essa é bem contínua também, vamos lá, de quanto em quanto tempo o bebê deixa uma barra? Ah não, gente, não. Outras perguntas, mas... Agora, segunda mandinha, resposta certa, duas em duas, não é três em três. Meu Deus, você é uma perrinha, eu tenho uma perrinha. É, essa é a perrinha. Qual que é a resposta? Acabou, hein? Essa é a perrinha. É, essa é a perrinha. Tem um padrinho, tem filme. Quanto tempo vai ter a sótua? É, quase uma perrinha. Vamos, próximo. Não, vamos, vamos. É, querido. Mas é que é muito pequeno. É, querido. É, querido. Esses padrinhos não têm filme. Vamos com esses padrinhos. Vamos com esses padrinhos. Vai, Camila! Só a mão estão errada. Qual a posição certa do bebê dormindo? Vai! De bruxo! De bruxo, de bruxo! De bruxo, de bruxo! Errou! Não, gente! Basta os dois! Basta os dois! Basta os dois! Basta ir pra cima! Basta ir pra cima! Você quer falar, bebê? Bairro pra cima é ligado! É verdade, viu? Bairro pra cima é ligado! A rapa, a rapa, a rapa da nossa pista é muito burro, velho. Posso? Conta perto da paz, conta a fé que tu pôde ser um cara que eu fui fora de casa e não fui na roupa de dinheiro. Boa! 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 Achei na rainha, que não pra. Cara, eles estão mais calma em AIDS, é de plus gente! Não dá pra ter... Dois Puls! Boa! Caraca! Não dá! Não dá pra terв Toda. Não dá pra ter leaving com essas coisas. Pra McDonald's? De plus, gente. Ai, Deus! Asté! 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 A resposta é a barriga para cima até os 5 vezes, sem nada na forma para não subir. Vai, vai, Luciano tem uma pergunta mais didática. Pera aí, pera aí, gente. Não, não, rapaz. Não, não, rapaz. 53. 53. Dá um experimento também, né? Quais? Gente, vocês podem matar a criança? Meio estranho. Acu. Com quantos meses começa a comer? Relativo também. Comida. Comida sólida. Comida sólida. Quem se aproxima mais, vai. Oito meses. Oito meses. Oito meses. Vai, Paulo, vai, Paulo, vai. Doze meses. Doze meses. Doze meses. Doze meses. Acabou. Tem a rapa aqui. Tem a rapinha aqui. Doze meses. Mas você pode falar doze dividido por dois. Doze meses. É. É a última. Vai, vai. Dá em mim, não. Ah, pegou, né? Tá no palco, então. Tá no palco. Só uma rapinha. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou o chantilly? É, Paulo, você vai fazer intensivo. Tá mal. Só uma. Só uma. Só uma. Só uma. Só uma. Ele olhou pra mim. Eu. Salvei minha chefinha, né, gente? Acabou? Acabou. Viva! Boa! Boa! Boa!